Oi gente, quem não viu Michael Jordan viu Kobe Bryant, essa frase não é minha, é de uma pessoa muito mais significativa do que eu, especialmente quando o assunto é basquete da NBA, Oscar Schmidt, o maior ídolo brasileiro do basquete de todos os tempos, fez essa frase, usou essa frase em seus depoimentos após o trágico acidente de helicóptero que vitimou, infelizmente, um dos grandes nomes do basquete americano de todos os tempos, parece mentira às vezes, parece que a gente está sonhando que de uma hora para outra a gente perde Kobe Bryant, 41 anos de idade, 4 filhas, agora 3, infelizmente, uma delas estava no helicóptero junto com o pai e as homenagens no mundo todo não vão acabar tão cedo, eu considero que em termos de repercussão a morte do Kobe Bryant, ela em alguns pontos supera a do Ayrton Senna em termos mundiais, por quê? Porque quando Ayrton Senna morreu, não havia esse fenômeno das redes sociais, Kobe Bryant morreu e as coisas parecem não acabar, as homenagens parecem que não vão cessar tão cedo e é muito normal e muito justo que isso aconteça e eu assistindo alguns programas de TV no último domingo e eu assistindo alguns programas de TV no último domingo o depoimento do depoimento do depoimento do depoimento do Marcelinho, grande astro do basquete brasileiro e hoje comentarista do canal Sport TV ele tinha chegado à emissora para fazer um jogo da NBA um jogo que, na minha opinião, surpreendentemente não foi cancelado deveria ter sido, mesmo o jogo sendo horas depois do acontecimento com o astro da NBA, Kobe Bryant e Marcelinho não conseguia falar Marcelinho falava três, quatro palavras e as lágrimas caíam e era choro puro e um choro assim absolutamente sincero de uma pessoa que estava tendo que colocar o profissionalismo acima de qualquer situação naquele momento para gravar um depoimento sobre a perda de Kobe Bryant eu às vezes eu me questiono por que que essas coisas acontecem? por que que aconteceu isso? Kobe Bryant não merecia ter esse desfecho nem ele, nem a sua filha e nem o que a família vai passar daqui para frente eu confesso que ainda estou chocado eu confesso que ainda estou sem entender direito por que isso tudo aconteceu mas ele é um ídolo eterno ele não sairá de nossas mentes nunca por tudo que representou e pelo esportista que foi e será sempre esse final de semana também eu não posso deixar de registrar o falecimento de um grande jornalista brasileiro Sérgio Noronha eu tive oportunidade de trabalhar com ele na minha segunda passagem na Rádio Globo alguns meses apenas não trabalhei com Noronha muito tempo mas o conhecia o suficiente para render também todas as minhas homenagens nesse momento Sérgio Noronha acima de tudo era uma pessoa carinhosa e uma pessoa do bem uma pessoa que tratava todo mundo com muito carinho e muito respeito é outro acontecimento que nos chocou neste final de semana Sérgio Noronha descanse em paz para a gente continuar o nosso comentário e falar rapidamente do futebol aparentemente o Flamengo nesse ano de 2020 vai continuar a brilhar porque além de ter conquistado no ano passado a Libertadores e o Campeonato Brasileiro esse ano de 2020 os investimentos aumentaram os investimentos são maiores ainda e a diretoria do Flamengo está trabalhando muito bem porque sabe que durante a temporada muitas situações acontecerão em que o Flamengo terá que ceder alguns jogadores para a seleção brasileira e além de tudo o calendário para o Flamengo aumentou porque esse ano além das competições de 2019 que o Flamengo disputou ele ainda tem a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil é um jogo só a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense em Brasília e a Recopa Sul-Americana dois jogos contra o Independiente Del Valle que foi o campeão da Sul-Americana mas o calendário inchou o calendário aumentou e as contratações do Flamengo convenhamos foram muito boas mais uma vez a diretoria está trabalhando muito bem e acertando a permanência do Gabigol que sonhou com uma proposta inglesa que não aconteceu por isso essa demora toda na resolução do problema com a Inter de Milão mas o Gabriel o Gabigol vai continuar no Flamengo em relação aos outros clubes do Rio de Janeiro aparentemente não é um comentário definitivo aparentemente o Fluminense larga na frente em 2020 de Vasco e Botafogo aparentemente não pelos resultados não porque ganhou de 5 a 1 do Bangu e Moça Bonita mas porque fez contratações para que a torcida imagine um 2020 mais tranquilo que a torcida do Fluminense não faça muitas projeções de títulos de conquistas isso me parece difícil mas um 2020 menos angustiante para o torcedor em relação a Vasco e Botafogo ponto de interrogação não sei o que vai acontecer com esses dois clubes que aparentemente também vivem problemas financeiros maiores do que o Fluminense por isso neste início de 2020 nesse início de temporada eu considero o Fluminense um degalzinho acima de Vasco e Botafogo e no torneio pré-olímpico da Colômbia eu estou gravando este vídeo na véspera do terceiro jogo do Brasil contra a Bolívia o Brasil venceu bem os dois primeiros jogos 1 a 0 no Peru 3 a 1 no Uruguai e sem dúvida nenhuma para o quadrangular decisivo o Brasil é favorito para conquistar uma das duas vagas para o torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio esse time é muito bom e se confirmar a vaga acho que chega na Olimpíada de Tóquio com chances de conquistar o bicampeonato Olímpico novamente ganhando a medalha de ouro um abraço gente e Tóquio de Tóquio